E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lord's Mobile Vamos agora para o desafio limitado de número 4 E aqui o esquema é o seguinte Tem que ter uma cura que é a prima dana Tem que ter um tanque que pode ser a cavaleiro rosa Ou o arauto da luz Mas eu vou colocar cavaleiro rosa O que mais? Tem que ter um atirador Atirador que pode ser a perseguidora Ou você pode colocar um outro Talvez a rainha das neves Ou pode colocar esse aqui Mas eu gosto da perseguidora Agora o quarto que eu achei meio estranho O pessoal colocou esse peixe sauro Eu não entendi o porquê É a primeira vez que estou jogando Mas vamos dar uma testada nessa combinação Então Vamos lá Oh, quase morre Vai, vai, prima dana Morreu? Não Que bom Eu vacilei, demorei para soltar a especial da prima dana Se morrer no primeiro assim nem Nem vale a pena Eu vou soltar a especial desse Eu vou deixar no automático Pronto Agora deixa no modo automático Não, manual Cara, acho que vou ter que deixar no modo Coiso Quem é que eu vou botar com esse aqui? Esse aqui E prima dana Eu vou deixar no modo automático Porque ele solta a especial mais rápido do que eu Eu vou desabilitar Eu mato esse aqui Aí o resto eu vou deixar para carregar o especial Então primeiro as duas fases de boas VCR E aí Vou soltar o Especial Ou Sombra Sombra é Foda O que é isso? 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 Mata o robô. Mata o robô. Mata o robô. O que? Oh, meu Deus! Oh, Kurukus! Chega! Foi só por meu tamanho, não é? Morra! Foi! Foi de boas! Então, conseguimos aqui com essa combinação. Não foi assim tão difícil. Morreu dois heróis, mas o importante é que conseguimos aqui as medalhas. Então, é isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixa aquele like ou dislike e se inscreva no canal pra estar por dentro de próximos episódios. Então, é isso. Uma boa sexta para todos nós. E valeu! Tchau! 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 Tchau!